Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja pondo em prática e divulgando também esse conteúdo que é bem relevante com potencial muito grande de transformação. Sacada Quântica de hoje é a seguinte, o medo faz parte do nosso sistema de defesa. É o nosso subconsciente querendo nos proteger. Traine-se em frente naquilo que te motiva, mesmo quando sente medo. Se o medo for a sua vibração predominante, possivelmente você irá atrair para a sua vida aquilo de que tem medo. Liberte-se. Então, gente, o medo é uma das emoções mais primitivas que os seres humanos convivem. E todo mundo sente medo. A grande diferença é, você é um refém do medo ou você mesmo sentindo medo, você avança. Você não é um prisioneiro ou aprisioneira. Porque o que acontece? O medo faz parte da estrutura do nosso cérebro, em função de como o seu humano primitivo evoluiu, sempre no lugar onde ele poderia ser devorado, pelas feras. Então, o nosso cérebro foi programado para simular situações de perigo. Então, o que acontece é que se você não tiver cuidado com isso, o seu cérebro vai ficar ali lembrando de tudo que você viveu no passado de situações negativas. E se você não tiver cuidado, você entra numa verdadeira paranoia, a chamada neura. Você entra naquela neura de ficar o tempo todo preocupado se alguma coisa ruim vai acontecer. E mesmo quando acontece uma coisa boa, tem gente que fica ali já achando, desconfiando que aquilo está bom demais para ser verdade. Então, isso é a chamada neura, entendeu? E aí você fica ali sempre naquela expectativa de que o mundo está contra você. Então, isso aí já é um nível de conteúdo patológico, muitas pessoas trazem, porque a sociedade que a gente vive estimula muita negatividade, programas ruins, as pessoas estão falando, viciadas em falar sobre coisas ruins, e elas ficam literalmente naquela vibração do medo. Então, o que acontece quando a pessoa está na vibração predominante do medo? Ela vai atrair o que ela não quer. É a chamada lei da atração. As sincronicidades vão entrar em campo exatamente para dizer, olha, você está atraindo, olha aí as coisas em torno de você, é tudo coisa negativa mesmo que vão lhe dar medo. Porque, na verdade, você está criando, você está emanando essa frequência. Então, procura mudar essa sintonia, procura olhar para o medo e dizer, ok, isso já passou, ok, eu agora posso seguir em frente, ou seja, isso aconteceu, mas isso faz parte da minha experiência, isso faz parte da minha evolução, para que você não fique prisioneiro, para que você não fique prisioneira do medo. E, pelo contrário, você procure evoluir, você procure avançar, mesmo quando sente medo, claro que você tem que ter um comportamento racional, mas você não pode ser um prisioneiro, não pode ser uma prisioneira do medo, porque você vai terminar atraindo exatamente aquilo que você tem medo, que é uma forma de você reforçar esse estado de ser. Então, muda a programação, muda a frequência para você atrair o que você realmente quer, ok? Se gostou, curte aí, assina o nosso canal e dá uma passada lá no nosso site, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossos livros, nossos DVDs, para que você possa ir além nesses conteúdos. É o portal saúdequantum.com.br. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!